Salve, salve galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje chegou o dia, velho. Chegou o dia que eu começar a treinar os caçadores de lenda, mano. Renato falou, Boto, treina. E é isso que eu vou fazer. Eu acho que nada é melhor treinar pra se aperfeiçoar. Mano, é. Ô, Jorjão, é o seguinte. É? Você acha que eu vou me dar bem? Claro que vai, né, cara? Tomara, né, mano? Olha o circuito que nós estamos montando aqui. Cara, olha lá. O chupa. Chupa bife. Vai, deixa o bife pra ele. Deixa o bife pra ele. Mano, eles botaram o balão lá. Tem três balão. Mais três, mais três e mais dois. Só que não é só atirar. Eu vou começar o circuito lá daquele tonel que tá lá, mano. Já vai ser um trampo pra mim sair daquilo lá, tá ligado? Eu vou tá... Se eu não ficar aí, tá lá. Tem tudo isso. É, eu não estou ainda nas minhas condições melhores. Eu vou sair lá daquele tonel. Vou vir correndo por dentro desse aqui, que o Jorjão tá na frente. É esse mesmo. É esse mesmo. Eu vou passar por dentro desse aqui. Vou tentar, pelo menos, passar por dentro desse aqui. Vou correr no carro. Venho com o carro de ré pra cá e... Chirubis com o bum. Vai dar um cavalo de pau de ré aqui, ó. É. E aí vai de frente, lá naquele morro lá. E em cima daquele monte lá vai ter uma... Arma. M7. É uma M7? M4. M4, desculpa. Uma M4. Cara, é o seguinte, velho. O cavalo... O cavalo, eu não sei. Mas o pau, eu vou dar. Tu vai dar o pau? É, o cavalo de pau, eu não sei. O cavalo, eu não sei. Mas o pau é garantido pra vocês dois. Não, eu não... Ai, bichas! Ô, Jorjão, é o seguinte, mano. Eu tenho que treinar. Claro. Eu tenho que treinar e não é fácil. Os caras acham, ah, é fácil, não sei o quê. Não é fácil, mano. Não é fácil. A gente tá com um sedentarismo. É, eu já criei vergonha na cara e eu tô... Comendo quatro vezes por dia. Comi a seis, agora tá quatro. Ó lá, o Chupa. Ô, Chupa, tem munição aí? Foi estrago de balão? Tem? Então bota lá. O Chupa vai botar a arma lá, né, mano? Lembrando vocês, galera, que isso é um pequeno circuito. Amanhã, graças ao meu bom Deus, eu vou estar começando uma... Como é que eu posso dizer pra vocês, mano? Vamos estar. É, vamos estar. Porque os moleque acompanharam, vão estar tudo junto. Tá todo mundo agarrado, agarrado. É, é o seguinte, vamos estar todos... Como é que é que é o nome? O quê? Cross Frit. Cross Frit. Cross Frit. É. Frit, quer dizer que é batatinha frita. Não, não é frita. Não é nada disso. Não, é cross. Mano, eu, olha, cara, eu topo qualquer parada, mano. Eu tenho que perder aqui, ó. Uns quilinhos. Mano, eu só vejo... Caralho, desculpa o palavrão, mano. O que foi? O que foi, bicho? Eu vi uma coisa naquela casa abandonada lá, ó. Ah, não começa. Juro por Deus, cara. Eu vi um negócio naquela casa lá, ó. Em cima e embaixo? Vou dar um zoom lá pra ver. Meu Deus, cara. O cara passou lá, ó. Não, não, mas deixa, deixa. Deixa isso aí. É. Ei, temos um outro sensitivo no grupo. Não, não, não é sensitivo. Eu vi, cara. O cara naquela casa lá, ó. É mesmo? Tipo um lençol, assim, parecia. Nossa, é um fantasma. É, não vamos dar bola pra isso. Vamos pro meu objetivo, que é finalizar esse vídeo pra vocês com sucesso. Sucesso. Com cheirinho de sucesso. Dá um pause aí. Ah. Dá um pause. Rapaziada, eu não ia filmar isso aqui, mas o Jorge acabou de falar. Para, para a gravação, bosta. Bota, eu não tô zoando. Eu vi um cara passar lá de lençol. Passou mesmo, cara. É um mendigo, coitado. Deve ser, cara. Deve estar procurando um canto pra gagar. Não, dormir. E, mano, é isso aí, cara. É, eu também acho. Tomara, né, que seja. É o seguinte, fuzil já tá lá preparado. Cara, eu vou tirar isso aí de letra, eu acho. Vai sair bem. Tá ligado, mano? Vamos, dá-lhe? Se você conseguir sair dali, vai sair bem. Né? Ó, vamos se ferrar vocês. O Frank Aguiar e o... Meu Deus do céu! Que dupla boa, dinâmica! Frank Aguiar e Mestre Split, do Tartaruga Ninja. É, bicha. Mano, ó, eu vou fazer porque não tem caô. Tô com o meu super relógio dos Power Rangers. Eu tô com o meu super relógio dos Power Rangers. E tá na hora do quê? Dá hora de morfar! Que caramba! Caramba, é muito rápido, cara. Consegui colete, mano, extra GG, 3G, 4G, 5G. Extra, extra, extra. Muito mais do que GG. Extra, extra, extra. O peru do Boto é o que presta. Botar a GoPro, que não é minha. É, de quem que é essa GoPro? É de um bandido. Não carregou. Não carregou o cacete. É que fizesse 38 vídeos hoje. Ai, pra começar a semana bem. Vamos ver aqui. You're sick blackstead. Porque tudo que é black é bom. É bom, né, cara? Tudo que é black é... Você gosta do pretão, né? Hoje eu tô te estranhando, viado. Tá vendo só? Eu não, quem tá falando é o Boto. Tô um pouco decepcionado com esse garoto aqui. O que é? Vem cá, pouquinho. Acho que ele usa biquíni, cara. Olha ali. Por quê? Olha a marca no pescoço dele, cara. Ele usa? Ele usa maior? Ele usa. É biquíni cavadão. Quem nunca usou biquíni? Ele tá com marquinha de biquíni, cara. Ei, tu vê que aqui é o único lugar dele que não pega sol. Por quê? A tampa do nariz cobre. Pode ver. Mano, é o seguinte. Vamos dar ele, cara, pra não tomar ele. Vou lá me posicionar no verificado. Beleza. Fica do céu. Caralho, que deu câmera, viadinho. Deu câmera na perna. Ai, juro, viado. Nossa, eu dei comer banana, cara. Meu Deus, chegou a puxar aqui na gengiva. Juro, tu acha que é zoeira? Passou. Meu Deus, parece o Chaves entrando. Viado, eu vou sair disso aqui, hein? Já tô cansado, já é só de entrar aqui. Ele entrou, mas demorou uma hora pra entrar. Vai na câmera no quadramo, o que eu vou te contar? Um, dois, três. Solta o tempo aí. Foi. Meu Deus, mas é muito ligeiro, olha só. Ai, caralho. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai de frente, vai de frente. Nossa, cara. Caralho. Não é que saiu mesmo? Passou, cara. Passou. Perdeu, perdeu. Meu Deus, ele derrubou tudo isso. Agora eu vou mostrar o que o Bruno Bar me ensinou. Nada. Não é que saiu mesmo. Não é que saiu mesmo. Ah, é que saiu mesmo. Nossa. Acabou o municião, Júlio? Acabou o municião, Júlio? Como acabou o municião? Acabou o municião, falei que tinha acabado, hein? Não tem, tá acarcalhando? Não tem? Ah, boa, Júlio, tu não carregou, cara, tem só um pouquinho aqui Sorte que eu tô no speedload de reserva aqui, viado Isso aí tem um parque o negócio aí Aham? Ele não botou de propósito, cara É que tu vai ter que, no caçador, tu vai ter que carregar também, cara Agora foi Cara, tu perdeu um tempo por causa do Júlio, esse merda Não, cara, vai, vai, vamos, vamos Olha, não vai sair ainda, ó Agora tá Quanto? Dez minutos e dois Ah, vai se errar, dez minutos Seu toba Um e quarenta e cinco, cara, foi bastante ainda Não, mas foi bom, cara, foi rápido Recarregou a arma, né, tu não saiu só atirando É, eu recarreguei a arma, eu recarreguei a arma É, mas vai ter que carregar É, no caçador tem que fazer isso também, cara Mano, não dá pra nós Falar que trinta segundos Não Ah, vocês não são meus amigos, então Nada disso Tá gravadinho ali, ó Não, não matira, matira Tô doido, cara Pra gastar as balinhas, tem gente lá dentro, cara Não dá nada O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tô tirando a raiva, descarregando Mano, não deu Ó, cara, tá bom, né, mano? Ó, eu fiquei cabrendo lá de sair daquilo lá, velho Eu pensei que ia encaixar, sei lá Calma, eu vou te falar um negócio, cara O lance do cavalo de pau ali foi fora É, eu ia dizer agora Como é que é o nome daquela manobra ali que fez? É, pico de pato Não deu certo aqui, cara Por quê? Não deu certo, cara O cavalo de pau ali não tem nada Ó, eu vou te dar um... Eu falei pra ti que não tinha o cavalo, mas o... O pau, né? Tu tinha, né? Mas vou te falar uma coisa É Eu vou fazer... Porque tu não conseguiu, me deu uma ideia Eu vou te ensinar a fazer um cavalo de pau de ré Porque tu tens que saber fazer, cara Mas não com o teu carro, não com o meu carro Não, pode ser com o meu carro Ah, que bom Isso aí vai fazer uma... Uma aula É uma manobra evasiva Evasiva, legal isso aí, cara Mano, eu dei o meu melhor, cara É... Eu tenho ferrojadinho, né? Depois de 38 vídeos de hoje Cuspei Cuspei mesmo Caiu em vocês Caiu na câmera aqui Caiu lá dentro Olha lá, ó Tem um viado dentro Mano, cara, eu dei o meu melhor, tá ligado? Não, mas foi legal, cara Espero que... Não consegue falar direito, tá cansadão? Porque ele tá um pouco ofegante, né? E por que tu não consegue? Ah, o dente é frouxo Ah, eu pensei que nos dente, ó O assunto aqui é... O assunto aqui é... É testar tudo, tá ligado? É, ele não é pra ser testado agora É, cara Eu acho que ele tem que treinar mais resistência Ó, o da Teco Meu Deus do céu Pensa... Acabou de comer um pedaço de vaso, hein? Pensa na bomba que tá ali dentro, cara Tomei água, só comi água Mas e por que que quando tu saiu daquele negócio lá, tu saiu derrubando pneu? Porque eu tinha que me segurar alguma coisa, né, mano? Meu Deus do céu, saiu rolando e quebrando tudo, cara Mas não foi bem? Foi bem, claro que foi bem Foi bem pra cagar, né? Foi bem, é mais um exercício Só que é o seguinte, a gente tem que gravar esses tempos aqui e aí depois a gente tem que fazer novamente pra ver se melhorou, entendeu? É, né? Claro É, o carro eu vou fazer um vídeo Cara, eu não sei Cara, eu espero que os moleques tenham gostado, tá ligado? A galera gostou sim, cara Será? Vocês gostaram, gente? Deixa aqui nos comentários, viado Rapaziada, se vocês estão querendo paraquedas nesse vídeo Esse vídeo é o seguinte, eu fui pra Londrina, tentei entrar nos Hunters, fiz o primeiro teste Mano, no primeiro teste eu mostrei garra, mostrei dedicação pros caras, tá ligado? E, mano, pena que o corpo não ajudou muito Mas o Renato vai estar vindo pra cá, a gente vai fazer um segundo teste, eu acho que vai ser na praia, mano Por isso que eu quero testar na praia Tem que nadar, né, cara? Não sei Eu sou o boto pra nadar, é comigo Aham Nossa, o boto e o peixe, boi, nossa, da boa, né? E foi daqueles teus, tu pagasse aqueles apoios, tu com a emurrofogado na filha É verdade, mas também depois ali quiseram me jogar na água, daí não funciona Tira um boto da água e deixa meia hora fora pra ver O cara fica encasgado Mano, e é o seguinte, vou ser bem francozinho pra você Esse é o teste pra entrar nos caçadores de lenda, tá ligado? Se você gostou, deixa o like aí Se você não é inscrito nesse canal, mano, é muito importante que você seja inscrito, tá ligado? Não é o teste, esse é o treinamento pro teste Isso aí, galera, é o treinamento pro teste Mano, ainda bem que eu tenho as minhas cachorras aqui doidona pra falar Porque eu me esqueço, eu tenho problema Minha mãe falou Ah, eu te derrubei no berço E sem contar que ela soltou um pum e eu nasci, caí no chão É, a mãe era foda Tinha o parto em casa Ela escolheu em casa Aham, ai, não, pra quê? Ai, vai gastar muito com essa criança E usar dois berços Aí era o jeito lá em casa Meu Deus do céu Eles botaram lá um trauma nas outras crianças Eles botaram o que no negocinho dele? Na estufa Não sei Só que o negócio no dente Ah, dormi É É Rapaziada Valeu Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau